Eu queria conseguir ver o jeito que os caras... A traiçoeira de novo, né, Pauso, né, velho? Qual a traiçoeira? Olha o cachinho na frente, olha o cachinho, o cachinho. Bora, bora, bora. Ah, a capotagem 18, né? É. Boa, vou fofocar aqui agora, hein. Ó, busca visual, uma moto. Vai, Joe, já desce, nem cisca. Bora, 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 bora. É moto, é moto. Parou, ó na cabeça, vai na parede. Qual que é o pior? Já fala aí, já. Já, 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 já granquei ele, ô, sergente. Eu queria que tava ali, puxando o cacho que eu vi. Pode levar aí, doutor, pode levar. Posso entrar, estive? Ô, bexicano, dá uma licencinha aí, depois você vem, hein, fio. Tranquilo. Olha ali do lado ali, cidadão. Ó, eu fazia esse papo com a minha unha, doutor. Ô, fio, aquele cara que tava aqui de moto aqui é teu parceiro, né? Como é, doutor? É teu parceiro que tava de moto aqui com a XRI aqui, né? Sei nem quem é esse bicho. Não, sabe, né? de verdade mesmo se você conhece ele e ele tava na fita com você você tem que escolher bem os seus parceiros o cara vazou e deixou você aí a pé aí eu sei disso agora sai puxar o serviço aí não tem problema não doutor porque os de verdade a gente sabe quem é né mas não sei quem é então não importa qual que é teu nome? meu nome é Leandro Gabriel doutor pode anotar aí eu já tenho um já tenho um mandado eita mandado não já tenho ficha já pode ver aí tá tudo a um vou tirar teu capacete aqui viu a vontade senhor a vontade trabalho perfeito doutor gostei dessas suas atitudes aqui vocês trabalharam muito bem qual que é tua idade aí? eu tenho 18 anos doutor novo forte tá aí nessa caminhada errada aí alguma viatura tá em finaixo da rádio? ah doutor porque tipo minha mãe me deixou meu pai me deixou morar foi lá na boca aí eu tive infelizmente eu caí doutor infelizmente cara infelizmente mesmo entendeu? tá nessa vida aí faz tempo já? ah doutor pode ser sincero contigo faz um tempo já cara infelizmente faz tempo? faz tempo? e foi preso só duas vezes só? nessa caminhada aí? sim doutor foi preso pelo que? primeiro eu fui inventar eu fui a maior burrice da minha vida na segunda vez na verdade né? eu tava preso aí o aí o cara jogou uma chave pela pelo portão eu peguei e botei no meu bolso aí eu fui inventar de querer fazer uma graça sabe? foi inventar de sair e os comandos chegou em mim ficaram rindo da minha cara e me levaram preso e ainda levei uma pista certo então essa fita aí era mas era o que? qual que era o BO? ah sim o antes desse a casa o que que era? não o antes desse que eu fui preso com com a chave né? não mas não era a chave de casa não era a chave da cadeia mesmo certo aí eu fui o que foi isso? me pegaram na primeira vez eu fui o que? foi um cara que ele fez a mesma coisa que acabou de acontecer aqui entendeu? deixou você lá foi na merda entendeu? fodou hein morador olha doutor o que é isso aí? olha que situação desagradável depois você leva um bicudão aí você não sabe por que entendeu? essa educação você tá vendo a bordagem ali não? desculpas né doutor desculpa é desculpa é dá um tapa em você eu vou pedir desculpa depois e aí? você vai gostar? frango o que? tá morando por lá sim sim você faz tua correria sozinha aí você não é de uma família não então doutor tinham me chamado pra uma sabe? mano dá vontade de dar uma porrada né Souza? vou ter que me segurar mano tem um evento tem um padrinho ser live também? aí sim hein quem que é? certo de onde? morrer de medo porque uma coisa é matar bandido né a outra coisa é inventar de querer matar polícia né que não tem como certo e qual família que era essa daí? de onde que os caras são? chegaram a falar alguma coisa pra você ou não? de onde era? o que doutor? de onde que é essa família aí? os caras que chamaram aí? era um foi em a Grove que falaram era esse nome a Grove certo então era o pessoal aqui de baixo aqui era era os problemáticos entendi ele tá com muita coisa aí por isso tá com 17 mil de dinheiro aí de procedência duvidosa e duas chaves mestres de bronze oh tô falando aqui perdão tá com 17 mil de dinheiro de procedência duvidosa e duas lockpick de bronze comando doutor vem cá me tirou uma dúvida aqui é lockpick ela é ela é ilegal? é negativo o Charlie deu o apoio pra gente aqui então por exemplo se eu tô aqui assim aí você me aborda eu tô com a lockpick eu vou ser levado preso? se você tiver com com de 4 pra cima você é preso ah só que como você caiu agora fazendo uma outra fita aí você tá com o início no bolso independente da quantidade a gente pode remover ah sim tá certo tá certo então tranquilo beleza então o senhor vai ser conduzido aí até a 89 a oitava nona delegacia de polícia lá a gente vai apresentar os fatos ao delegado de plantão e vai te deixar à disposição da justiça aí beleza tá certo doutor vamos embora beleza a princípio aí você vai cair aí pelo 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 artigo de 155 aí 289 tá certo beleza doutor me tirou uma dúvida aqui é porque eu quero ir não não doutor eu sempre sei que sou dessa vida mas tipo eu sempre tive o sonho de querer ser um dia né pelo menos um dia na minha vida se chegasse a oportunidade mas doutor vem cá quando alguém por exemplo rouba uma joalheria ou rouba um banco ou rouba uma loja tudo vocês sabem né com certeza e é com certeza pensava que era só tipo coisa grande tá ligado tipo é porra como é que é o nome é agora fujo da cabeça grandes roubos né você achou que é só grandes roubos sim é graças a deus aí a população de bem sempre acaba denunciando quando ela vê algo errado né aí ela acaba denunciando pra polícia entendeu é isso que você quer saber né isso 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 é porque eu esqueci sabe copiou comandou a pergunta dele gostei gostei de verdade dá pra do patrulhamento de vocês de verdade mesmo muito bom é isso vamos embora na paz de jesus bora lá fazer o BOPM dele aqui oi 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 marca aquele QTH pra nós hein positivo vai no QTH do GPS viu polícia positivo ei bicho ai só bora hein família bora lavar a alma do menino comandou tá no QAP ó o mesmo aí foi já teve 3 prisões aí por 155 né 33 a outra passagem foi por 33 e 155 também e a última passagem por 155 289 e 201 o mesmo aí parece que gosta de roubar viu oi oi doutor vem cá me tira uma dúvida me tira uma dúvida pode responder por exemplo se eu to roubando com outra pessoa ai tem um carro na minha um carro na frente do lugar onde eu to roubando ai vocês chegam se eu correr e entrar dentro do carro isso pode? pode formule a pergunta ai vamos ver assim vamos dar um exemplo vocês estão em patrulhamento certo ai vocês passam por uma por uma conveniência ah e nessa conveniência eu estou roubando e tem vai vendo os papos família também na minha frente um carro certo vai vendo bora bora perdeu e aponta a arma pra mim e se eu correr e entrar dentro do carro isso não pode cara você tem amor a tua vida? é então você tem medo de morrer? pois é pois é se você não tiver medo de morrer e tomar tiro você corre uai é eu sabia eu sabia que tinha alguma coisa assim porque tá com a molesta não como é que o cara o cara se aguenta tanto assim nos feitas não chegou aqui é complicado ai cidadão suas amizades ai tem que ir né é salve salve gato tranquilo irmão manda o Caio parar de fazer merda por favor se liga gato que a gente vai fazer agora a gente vai lavar a alma do ó vou ser sincero pra tu como é que é teu nome mesmo? Leandro Leandro pra você limpar a tua ficha agora meu amigo você vai ter que trabalhar bastante ai viu o jeito que tua ficha tá ai ó só pelos pela 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 quantidade de vezes que já foi preso ai muito provavelmente você vai gastar uns 300 mil ai só pra limpar tua ficha e com a ficha suja você não consegue prestar o concurso da polícia infelizmente felizmente né Sargento felizmente né é felizmente o gato tem a hora eu morrei nem a saber disso que aqui tem uma DP tem uma da boa ainda sabia? tá livre não é aqui não não é aqui não é aqui na frente aqui comando não é isso aqui mesmo é isso aqui mesmo aqui ó a entrada da DP tá ali atrás da árvore ó tô tô abre a porta mala pra mim motorista por favor boa deixa eu tirar ele aqui boa e aí cidadão opa bola cumpriu a pena? meu e ó vem cá me acompanha aqui ó até a delegacia deixa eu ver a cara desse cara aqui comando olha aqui pra mim aqui quantos anos você tem senhor Leandro? rapaz rapaz eu tenho 18 doutor 18 anos? menino novo nasceu em que ano? nasceu em 2005 boa pelo menos fez a conta rápida aí hein gostei já e essa calça caindo aí tá cagado? que é moda? que que é isso aí? rapaz é um modelinho diferente aqui né mas que foi pagou mais barato a calça mais curta é isso? foi doutor o negócio é o seguinte olhando vou falar bem aqui na sua cara pra você me escutar eu sinto um cheiro de esperança no seu olhar sabia? faz uma coisa dessa não que eu vou chorar aqui doutor pelo amor de Deus eu sou sentimental então você já viu já que pro crime você não presta né? você não nasceu pro crime né? já foi preso já de verdade mesmo isso presta mesmo não e aí? como que vai ser o procedimento agora? como que vai ser? vou te mandar dessa pra uma melhor como que vai ser? doutor o que que você me fala de bom? quero algo bom algo que flua a minha o meu faro aqui de ter uma esperança me fale algo produtivo doutor veja bem primeiramente eu já rodei 3 vezes isso daí é claro rapaz olhe na minha situação aqui o único jeito é trabalhar de iFood certo trabalhar de iFood juntar bem muito dinheiro certo muito dinheiro e fazer o que o seu companheiro falou né? e o que me garante e o que me garante que você não vai fazer merda no iFood? doutor veja bem porque quando eu fui chamado pra trabalhar no iFood porque eu trabalho com carteira assinada no iFood certo falaram para mim que eu não posso em nenhum jeito nenhuma possibilidade possível com a roupa do iFood com o veículo do iFood fazer qualquer tipo de coisa ilegal ou coisa do ti e terceira coisa doutor eu já rodei 3 vezes se eu rodar vai ser pior ainda pra mim certo então é o seguinte então você sabe que no iFood você não pode fazer merda mas querer não é poder né? você sabe que o que não pode as pessoas né as vezes faz né sabe como que é né? a gente sabe da regra da vida mas nem sempre a gente as pessoas seguem a risca concorda comigo? com certeza doutor e você me acabou de falar que você já foi preso 3 vezes né? é doutor, infelizmente o que acontece quando a gente faz 3 vezes a mesma merda? rapaz quando a merda vem 3 vezes a merda já vem grossa né? geralmente sabe o que tem que fazer? tem que cantar cantarolar pedir música entendeu? éhh pode dar uma palinha para a gente? rapaz eu tenho uma música eu tenho uma música que foi o meu companheiro eu não sei se você conhece o Hussein Mc Kevin Conheço não. Você tem família, cidadão? Tenho não, doutor. Tem ninguém que tá sozinho no mundo, tem pai, nem mãe, avó, tio, tia, cachorro, gato, cachorro, hamster, nada? Infelizmente não, doutor. Eu acho que é um desses motivos que eu não tô no mundo certo, sinceramente. Entendi. Que música é essa que você quer cantar pra nós aí, então? Doutor, veja só. Cavalo de Troia, se chama ela. Conhece isso aí, comando? Tal de Cavalo de Troia? Conheço não. Tô melhor. Tem que aquecer a porta. Não pode parar. Parou, 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 parou. Você falou que você tem 18 anos, né? É, doutor. Fez a escola ou não? Fiz, já acabei já. Terminou agora esse ano, né? Ano passado, é isso? Não, eu terminei em janeiro agora, doutor. Boa, então tá fresquinho, então, né? As matérias, matemática, português, tá tudo de boa, né? Rapaz... Mais ou menos, né? Ficava matando aula, né? Entendi, pra ficar fumando maconha na escola, né? Ele não estudava não, rapaz. Aí saía pra fazer fitinha aí, ó, tomar aluno numa porta de escola. Era isso mesmo, cidadão, o que você fazia? É, doutor Pioves, doutor, que eu não tinha gente que me chamava, mas eu não queria, não, doutor. Fecha a unidade, fecha a unidade, fecha aí, fecha aí. Ô, sergente. Fecha a unidade. Oi, pode falar. 18 anos, é tempo de alistamento, né? É, né? É verdade, né? Será que ao menos sabe cantar o hino nacional ou não? E aí, sabe contar o nosso hino nacional brasileiro? Rapaz, eu sei, eu sei até certo ponto. Mas eu sei, entendeu? Meu Deus do céu. Entendi, mas você sabe que lá no recrutamento do exército, se eu sei faz até certo ponto lá, você... É. Tá lascado, né? Sim. Então começa, então. Rapaz, calma. Respira. Deixa eu lembrar como é que é. Calma aí, se me pegasse agora. Vixe, ele tá olhando, ó. Eita, ei, rapaz. Vamos lá, ouviram, ó. Ouviram. Ah, sim, sim, é isso aí. Ouviram Ipiranga. É. Pra serais. Não, não, parou, parou, ó. Ó, eu vou falando aí baixinho, ó. Ouviram do Ipiranga as margens pra... Cidade. De um... De um. De um povo heróico e o brato retumbante. É isso. Mas foi na beirada. Vai dar merda isso aí, viu, comando. Mas tudo na vida tem como aprender, né, doutor? E a musiquinha da escola lá? Você sabe? Qual a música da escola? Rapaz, eu vou morrer de fome, doutor. Você tem alguma comida aí? Tem, ó. Deixa eu te segurar aqui. Vou te soltar aqui, ó. Qualquer coisa, a doze vai cantar. Você já tá entendendo, né? Pode meter bala, pode meter bala. Ainda bem que você autorizou. O que eu gosto é assim, entendeu? Não, não. Tá tranquilo. Realmente, eu tô morrendo de fome, de verdade. Então come aí, peste. Já soltei sua... Soltei. Foi pra mim, não. Soltei. Come aí, desgraça. Não tá aqui. Eu não tenho comida. Ah, então você não tem comida, pô. Aí, caralho. Eu só tenho um refrigerantezinho, mãe. Foi aí, ó. Se eu tomar isso aqui, eu tomo outro. Sim, mas pode ir falando, doutor. Não, come primeiro. Depois você vai falar que a boca cheia. Você é educação. É, é. Tá, desculpa. Não, não é, porque era obrigatório na escola da minha também, Zico. Ó, um lanchinho natural. Sem glúten, entendeu? Tá gostosinho. Ó, vamos lá. Aquela musiquinha que você acabou de sair da escola, que você tava cantando todo dia que eu sei. Bora lá, eu vou começar e você continua, fechou? Tá, espero que eu saiba, vai. Existe um programa que vai lhe ajudar. Existe um amigo que vai... Ó! Aí, ó. Não sei. É boa, então continua. Eu não sei a música, doutor. Eu não vou mentir, mas eu sei que é do Proerd, que tem um evento lá do Proerd todo mês. Então vamos cantar o refrãozinho, então. O refrãozinho você sabe, né? Ó, eu vou cantar uma vez só. Ó, Proerd é um programa. Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. É, aí repete tudo de novo. Então repete aí, pode repetir. Proerd é a solução. Proerd é... Esqueci de novo, né? Vou contar de novo, ó. Proerd é um programa. O Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando... Proerd é um programa. Proerd é a solução. Lutando contra a solução. É assim? É que eu tenho o CDH, eu tenho o CDH, tá no... Ó, eu vou falar, eu vou falar sem ficar quieto. Presta atenção. Vai. Proerd é o programa. Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Proerd é o programa. Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, a dizer não. Tá, certo. Comando, pode matar. Pode desovar isso aí. Pode desovar. Não, não, foi boa. Foi boa, foi boa? Ei, doutor, por favor. Vamos fazer o seguinte, velho. Você foi tão bem, que eu ia fazer você tomar um banho aí e voltar pra cidade a pé. A gente vai te jogar na viatura aí e você vai voltar lá com nós. Fechou? Que banho abençoado, viu? Vai, vai. Vai na viatura aí. Eu vou, eu vou, eu me jogo na água. E ó, eu já vou te dar o papo certo aqui agora, falando sério, hein? Se a gente pegar você de novo, velho, a gente vai te levar preso sem dó nem piedade. É bom você sair dessa tua vidinha aí se for no teu lugar, viu? Pode fechar aí o porta-mala motorista, por favor. Eu não te perguntei, senhor Leandro, se o senhor sabe nadar? Doutor, eu não sei muito não, doutor. Como eu te falei, eu quando nasci, eu fui frio de salcadeira, né? Aí eu nunca nem soube quem é meu pai, muito menos minha mãe. Mas banho você toma, pelo menos? Banho eu tomo. De sábado, né? Não, todo sábado. Quando começa a segunda-feira, tem que dar um banhozinho só pra ter aquela catinga de quinhaca, né? Que não cheiro de cachaça que tu mora no final de semana inteiro, né? Um cheiro de ovo. Hein, mas deixa eu perguntar pra tu. Com esse sotaque aí, tu não é aqui de São Paulo não, né? Eu não, doutor. Eu peguei viagem de Recife, doutor. Tô daqui. Entendi. Vem no pau de arara ou não? Vem no pau de arara é ótimo. Se você me conhece, vamos pra você conhecer aqui. Não, é, depende. O Ibura é uma favela daqui de Recife. Não conheço não. Só conheço Boa Viagem. Boa Viagem? Oxe, é do lado, doutor. Boa Viagem até onde tem ladrão e rico. Aí, ó. Mas aí... Responde a pergunta aí, senhor Leandro. Você nada com os tubarão lá ou não? Como é, doutor? Você nada com os tubarão lá ou não? Nada não. Toda vez que tem lá é assim, né? Não sei se vocês viram na reportagem. Mas, em piedade, o tubarão tá fazendo a festa, né? Ih, é, é não. É nada. Aí tá o povo lá, tá pagando de doido. Ninguém tá lendo nada. Aí quando vem, pá, toma banho, uau, come. Aí, comando, é um lugar bom pra nós levar aí os meniantes, pra invés de levar na cachoeira ali, levar lá aí. Gostei, hein? Ali, ali é negócio doido. Tá, é realmente lá, o bagulho é tenso. Porque aí o meninete vai pensar duas vezes a gente fazer merda, né? Se se salvar do tubarão, bem. Pera aí na alça de acesso, que polícia? Pera aí, pera aí. Pega esquerda aí. Esquerda. Aí, vou parar aqui mesmo. Tá livre. Embarcando. Abra o porta-mala aí, policial. Ah, isso. Então, o recado tá dado, né, ô, senhor Leandro? Hoje o senhor... Com certeza. O senhor pegou uma boiada aí, não foi nem um boi, viu? O senhor é que tá uns bons tempos lá dentro, lá. Vocês são muito... Caramba, vai. Só tem uma coisa. Você tem três segundos pra sumir, senão, ó... E aí, sangue de Jesus, calma aí. Abra, 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 abra! Bora.